Teu jeito rima com o meu O tom albino da tua pele me contrasta Meu toque até te escolheu pra te fazer casa Meu bem, tu tem a saudade, minha verdade Meu querer, então se deixa ser Mais de mim ter, mais de mim que já tem Que já tem Eu não me importaria de dividir um colchão com você Pra meu cabelo, pra de nós tu encher E me afogar no teu corpo, metido a travesseiro Não contestaria um pedido de carinho teu Café é mais amargo Tua toalha jogada no quarto Nenhum traço do que é teu Teu jeito rima com o teu O tom de noite da tua pele me contrasta Teu toque até me atendeu Em ti fiz minha casa Meu bem, tu tem a saudade, minha verdade Minhas canções, então me deixa ser A de ti ter, a de ti que já sou Que me deu Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Pra meu cabelo, pra de nós tu encher E me afogar no teu corpo, metido a travesseiro Não contestaria um pedido de carinho teu Café é mais amargo Tua toalha jogada no quarto Tua toalha jogada no quarto Tua toalha jogada no quarto Nem um traço do que é teu Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Na meu cabelo, pra de nós tu encher E me afogar no teu corpo, metido a travesseiro Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Eu não me importaria de dividir um colchão com você Aplausos